Eu não me conformo que em algumas regiões da cidade as pessoas não tenham água na torneira para cozinhar. Água no chuveiro para tomar banho depois de um dia exaustivo de trabalho. Nosso compromisso é enfrentar esse problema no primeiro ano de administração. Queremos aumentar os reservatórios e investir em tecnologia. Fazer melhorias na estação de bombeamento de água do Belém Novo para solucionar a falta d'água que historicamente ocorre em regiões como a Lomba do Pinheiro. Você aí da Lomba, deu de falta d'água, né? Também vamos refor a equipe de Rua do DEMAI e reestabelecer o efetivo em outras áreas do departamento. A população precisa estar amparada. Vamos retomar o atendimento telefônico 24 horas, que hoje só funciona por 12. Implantar um programa de educação ambiental também é nossa meta, voltado ao combate ao desperdício de água e redução no consumo. Ações de conscientização são fundamentais para que moradoras e moradores peguem junto com a Prefeitura. Tem como fazer, acredita!